Fala pessoal, todos bem aí? Passando só para atualizar a informação, o nosso top 10 já virou um top 30, só você conferir lá nas playlists, os 30 vídeos mais vistos aqui no YouTube da 4Hands Lutiria, e eu vou alimentando conforme o tempo, até chegar no nosso top 50, que era o plano inicial. Então, confiram lá, se você não concorda com o resultado, clica no vídeo, assiste algumas vezes, para tentar mudar o resultado, se ele não te agrada, tá bom? Se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutiria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.